Música De uns tempos pra cá, a cozinha voltou a ser a rainha da casa. E melhor ainda se ela for integrada com os outros ambientes. Assim, quem tá fora da cozinha consegue conversar com quem tá dentro da cozinha. E se o espaço é pequeno, não tem problema. Dá pra colocar lavanderia e cozinha no mesmo espaço. O arquiteto Neto Porfino vai explicar como ele fez isso. Música Benê, você fica muito na cozinha, né? Qual é a vantagem de ter uma cozinha integrada com outro ambiente da casa? Eu acho legal pelo fato de estar perto da sala. E também, ao mesmo tempo que eu posso estar cozinhando. E aí fica tudo mais fácil pra mim, porque eu não fico longe de ninguém. Música Música Esse daqui é um layout padrão. É uma cozinha linear, em que ela tem geladeira, bancada, fogão. E com essa integração pra área de serviço. Música O que é a vantagem de se ter a lavanderia pertinho aqui da cozinha? De aproveitar? Porque quando eu estou cozinhando, eu já gosto de ir adiantando as roupas. Então tudo fica fácil, eu não preciso ficar andando muito. Música Não existia divisão entre os dois ambientes. Na verdade aqui foi criada uma divisão parcial, em que foi colocado esse painel. Isso daqui é um serviço que a Leroy também tem, que você pode chegar e encomendar uma peça sob medida. Música Como que você pensou essa modulação aqui da cozinha? Você pode ir até a Leroy, compra, escolhe o módulo que você quer, compra, leva pra casa e se quiser pode montar. Bem prático. Bem prático. Música Neto, vendo esse espaço, então a gente pode concluir que é possível fazer uma cozinha bem planejada, né? E num espaço pequeno, mas bem charmosa. Sim, com certeza. Acho que esse projeto é o resultado disso, né? Música A cozinha virou a rainha do lar, né? É, isso aí mesmo. É maravilhoso. Música Música